Berinjela fatiada. Passa no trigo temperado. Passa no ovo batido. Eu acrescentei um pouquinho de iogurte aqui, tá? Passa na farinha de rosca. Coloca numa forma de silicone que vai direto para a air fryer. Coloca um pouquinho de azeite. Só isso. Um pouquinho de azeite. Já está na air fryer. Perfeito. Olha que delícia. Tá sequinho. Já enfiei o garfo, tá macinho. Perfeito. Eu adoro fazer inovações na cozinha. Então, eu amo filé parmegiana. E hoje eu não tinha carne aqui. E o que eu fiz? Berinjela. Só que está tão sequinho que eu vou comer com arroz. Eu acho que vai ficar muito mais gostoso comer com arroz. Mas dá para fazer a parmegiana também. Será que eu faço? Será que eu não faço? Não, eu acho que eu vou comer assim mesmo. Mas dá para fazer a parmegiana também.